Novo ataque à escola deixa dois feridos no Ceará. Agressor é aluno da escola, localizada na zona rural de Farias Brito. Uma das vítimas está em eixo estudante da Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa. Em Farias Brito, a 58 quilômetros de Juazeiro do Norte, Ceia atacou e feriu dois alunos, na tarde desta quarta-feira, 12.abril. Ele invadiu a sala das vítimas com um machadinho. De acordo com a prefeitura, o agressor, um garoto de 14 anos, aluno do nono ano do ensino fundamental, entrou na sala do quarto ano e atingiu as vítimas. Duas meninas de nove anos. Ainda segundo relatos de testemunhas ao SBT News, ele foi imobilizado e detido pela professora das garotas.a defachada da Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, em Farias Brito, Reprodução. A polícia foi acionada ao local e o agressor, de 14 anos, encaminhado para uma unidade de segurança pública da região. Uma das alunas teve lesão superficial na cabeça, enquanto a outra teve uma lesão profunda na região frontal da cabeça. A vítima, que está em estado mais grave, foi transferida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, com sinais vitais preservados e estado geral estável. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias das vítimas. A administração municipal está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso. A escola adotou imediatamente as medidas disciplinares cabíveis para o aluno agressor, e também está prestando assistência aos envolvidos, oferecendo acompanhamento psicológico e médico para as vítimas e para a família, diz a nota da Prefeitura.